Salve galera, Kenetox, mais um vídeo aqui dessa vez galera vamos ver os meus votos aqui pro The Game Awards Estou aqui no site, vamos ver se já conseguimos votar Vamos lá, jogo do ano Bem, temos a Plague Tale, Elder Ring, God of War Ragnarok, Horizon, Stray e Xenoblade 3 Eu acredito que, por isso não está bem disputado, muita gente fala entre Elder Ring e o God of War Mas se eu for escolher entre os dois, eu acho que estou no time do God of War Vamos lá pra próxima categoria Melhor direção, Elder Ring, God of War, Horizon, Mortality, Stray Direção é, no caso, o quanto que o jogo, por exemplo, te leva pro caminho, siga na história Eu acho que, eu estou entre God of War e Horizon, mas eu acho que God of War merece Vamos lá, melhor narrativa A Plague Tale, Elder Ring, God of War, Horizon Bem, muita gente fala que o Horizon, ele melhorou bastante o que foi em relação ao primeiro jogo Eu acho que, eu estou entre ele e God of War, mas acho que Horizon merece Bem, melhor direção de arte, Elder Ring, que é um forte concorrente, God of War, Horizon, Forn e Stray Os melhores, acho que são esses três primeiros Mas, por direção de arte, muita gente fala bem de Elder Ring, mas eu acho que nesse caso o Horizon merece também Próxima categoria Música Eu acho que, por mais que eu sou fã de God of War, que esteja aqui É bom reconhecer quando um jogo é bom, que é o Metal Hellsinger Que é um jogo feito para a amante de heavy metal E eu sou uma dessas pessoas Não que eu não goste de God of War, mas acho que é bom seguir a filosofia da César, o que é de César E vamos indo para a próxima Melhor áudio É, Call of Duty, Elder Ring, God of War, Gran Turismo e Horizon Eu acho que, por design de áudio, God of War, acho que merece Bem, vamos indo Performance É, ela é Ashley Butch, que foi, que apareça no Horizon A Plague Tale, Charlotte McBurney, Christopher George, Manon Cage e Sonny Sud, que ele que fez o Atreus Eu estou entre, quem sabe, Ashley Butch e talvez o Christopher George Mas, está bem disputada nessa categoria, mas acho que o Christopher George ele merece Ele fez tanto em 2018 quanto esse É, o cara, ele é bom Jogos para impacto Puts, não conheço O único que eu cheguei a jogar foi esse daqui É, que a desenvolvedora me mandou Mas é o único, por exemplo, daqui, que é o que eu mais tenho uma noção mesmo E acho que ele merece É da Handgames, que é uma subsidiária da Tegra Kenordic O Endling é o único daqui que eu conheço mais mesmo O melhor jogo que ainda está por aí Apex, Destiny, Final Fantasy, Fortnite e Genshin Impact Eu acho que um que ganhou bastante força recente foi justo Final Fantasy Mas, dentro dos fortes para mim é Final Fantasy e Genshin Impact Mas acho que Final Fantasy leva Square Enix é sempre um cenário de multisqualidade Bem, melhor jogo indie Cult of the Lamb, Neon White, Seafood, Stray Bem, falando de jogo indie Eu acho que o Stray é um jogo que fez bastante barulho esse ano E acho que ele merece Que virou conhecido como o jogo do gato Acho que ele merece Então, jogo mobile, que é de celular Apex, Diablo, Genshin Impact, Marvel, Snap, que lançou há pouco tempo E Tower of Fantasy Entre eles, eu acho que votaria no Tower of Fantasy Que acho que ele é o mais diferente daqui E acho que ele merece Bem, melhor suporte da comunidade Apex, Destiny, Final Fantasy XIV, Fortnite e No Man's Sky Eu acho que, assim como o jogo que ainda está aí na ativa Eu acho que o Final Fantasy merece também Inovação e acessibilidade Bem, acho que dentre esses daqui Eu voto no God of War Só que o God of War, do 2018 pra cá Ele teve muita acessibilidade que foi adicionada nele E acho que ele merece Melhor jogo de AR, que é a realidade aumentada E VR, que é a realidade virtual Eu acho que o único que, assim Pra dizer, dar uma ideia legal seria o Among Us Porque ele, porque ele, você tem a mesma ideia de você estar sendo perseguido Mesmo você não sendo um impostor Você pode se dar de cara em VR Daí eu acho interessante Pelo menos, é, da ideia do Among Us Bem, melhor jogo de ação Os mais fortes pra mim Acho que é Bayonetta 3 E o jogo das Tartarugas Ninja Mas, é uma escolha difícil Mas, eu acho que talvez eu voto nas Tartarugas Que fez bastante barulho esse ano E olha que eu sou fã de Bayonetta Melhor jogo de ação e aventura A Plague Tale God of War Horizon Unique e Stray Eu tô entre esses três Mas, como ação e aventura Acho que Horizon merece Melhor RPG Eldering Live Alive Pokémon Legend Triangle Strategy E Xenoblade Falando por RPG Aí fica complicado Mas, eu acho que entre Souls e E talvez um RPG diferenciado Acho que eu vou no diferenciado Que é o Xenoblade Melhor jogo de luta DNF 2 Jojo Bizarre Adventure Aí eu tô entre esses dois King of Fighters 15 E Multiversos Mas, como melhor jogo de luta Acho que o que fez barulho esse ano Foi o Multiversos Que o Multiversos Ele pegou o que o Smash Bros Acabou deixando E ele Tá fazendo bem feito Não que The King of Fighters Não mereça também Mas, eu acho que o Multiversos Tá indo bem Esse ano Melhor jogo da família Aqui, acho que Não tem como A Nintendo é melhor nisso E acho que o melhor da família Até aqui Eu estou entre o Nintendo City Sports E o Kirby Como jogo de família Mas, eu acho que Possivelmente O Kirby Deve merecer mais O Nintendo City Sports Ele lembra bastante O Wii Sports Então Vai menos de cada um mesmo Ele é um simulador Estratégia Bem, não conheço Um monte daqui Mas, acho que O mais interessante É o Mario Rabbit É o mais diferente E interessante Bem, melhor jogo de esporte Corrida Eu sou do time de corrida E eu ficaria entre Fórmula 1 e Gran Turismo Mas, eu acho que Gran Turismo merece Melhor multiplayer Aqui, está bem disputado Multiversus Splatoon E Tardarogas Ninja São os mais fortes Mas, como multiplayer Eu diria que Acho que o Multiversus Ele está se dando melhor Não só por ser de graça Mas, por ser um bom jogo E de graça E daí que faz Ele, acho que Ele se destacar mais Melhor criador de conteúdo Acho que o único Daqui que conhece É o Nibelium Que ele traz Bastante notícia E o cara Ele é bom Tem que reconhecer Em questão Assim, de mídia Melhor jogo Indie E acho que Estou entre Neon White Ou o jogo do gato Mas, eu acho que O jogo do gato Fez bastante barulho E ele merece Melhor adaptação Seja sério ou filme Muita gente fala Que Desse Arkane Que foi uma série boa Cyberpunk Eu não vi Eu cheguei a ver um pouco Do Cuphead Mas não gostei muito Mas A adaptação recente Eu gostei mais Do Sonic Eu acho que o Sonic Merece A SEGA É o Rocket League É o Rocket League É o Rocket League Ele é o que Mais para mim Tem uma proposta Diferenciada Dentre todos Dentre todos Esses aqui Aí eu já Não conheço Vendo pelo jogo Que eles jogam Mesmo E aí Fica complicado Mas Jogador de CS De quem merece moral Melhor time Apex CS Acho que o Fez É o único conhecido Isso daqui Treinador de esportes Acho que ele CS E evento Eu acho que De evento Aqui com certeza A Evo É um dos maiores eventos Que Esse ano Fez bonito E acho que merece E é isso aí galera Eu vou compartilhar Com vocês Os votos Mas esse vídeo Vai ficar apenas Para membros Vamos torcer Para que Os votos Desse ano Sejam bem Contabilizados Não se preocupe Que eu vou trazer Para vocês O evento Do The Game Awards No canal Que vai ser dia 8 de dezembro E é isso aí galera Esse vídeo Vai estar disponível Apenas para membros E nos vemos então No The Game Awards Dia 8 Falou